A tarde dessa quinta-feira foi movimentada na estrutura do Serviço Social da Indústria, no conjunto Hélio Queiroz. Profissionais da educação, da rede municipal e privada, não pensaram duas vezes. Logo que ocorreu a diminuição da faixa de idade de vacinação contra a Covid-19 para 50 anos, muitos aproveitaram e já foram imunizados. Me sinto muito feliz de estar recebendo essa dose, porque ela não é só apenas uma dose, ela significa, no pensamento da gente, uma questão de proteção, assim como já comprovou a ciência. É um momento histórico, que nós estamos na pandemia e só tenho a agradecer, gratidão, agradecer ao município e aos profissionais de saúde. Com a diminuição da faixa de idade para os profissionais da educação, as doses de vacinas que foram destinadas na tarde dessa quinta-feira aqui para o SESI, chegaram inclusive a finalizar mais cedo. Como a busca estava um pouco mais fraca, então eles optaram por diminuir essa faixa etária e com a faixa etária de 55, essa busca, essa demanda aumentou. Tanto é que as doses já encerraram. A vacinação para os profissionais da educação da rede estadual e federal continua acontecendo no Inácio Passarinho, também na faixa de idade de 50 anos. Para os profissionais da educação, é importante comparecer ao local de vacinação portando CPF, documento de identificação com foto, além do contra-cheque. A vacinação dos idosos com 60 anos ou mais continua sendo realizada na bolha de atendimento na Praça do Estádio Duque de Caxias, no bairro Seriema, no ginásio de esportes Governador João Castelo, no centro de Caxias, e no Caxias Shopping, na modalidade Drive-Thru, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.